Ei, vem cá, Bubba, eu gostaria da sua ajuda, porque eu tô querendo alguns conselhos, uma conversa, porque eu tô gostando muito de uma menina que normalmente ela gravou com a gente. Você entende do que eu tô falando? Aham, por acaso, essa menina é a Pique? Não, 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 não é a Pique, ela é muito gulosa. Gulosa? A Pique é gulosa. Não, 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 mas não é essa, é outra, uma mais animada, uma que é um pouquinho lunática, entendeu? Ah, eu acho que eu sei o que você tá falando. É a Hop, não é? É, isso, é a Hop, ficou tão na cara assim. É, nós não temos muitas opções mesmo, né? Aí você é bem safadinha, então é a Hop, não é? Sim, sim. O que exatamente você precisa de ajuda? Eu preciso de conselho pra... É que eu não sou muito bom de me aproximar, não sei o que falar pra ela, eu gostaria que ela me enxergasse um pouco mais, falasse mais comigo. Você tem um conselho, uma sugestão? Ah, você já tentou, sei lá, sair com ela ou se aproximar mais? Então, eu tento fazer isso, mas ela se afasta, parece que ela tem medo de mim. Não sei, os outros ficam falando que eu fico soltando a fumaça vermelha, mas não é sempre assim. Ah, é, eu imagino, é complicado. Muitos deles não gostam de você, daí eles ficam falando essas coisas horríveis, mas eu posso tentar te ajudar, eu vou te ajudar com isso. Bom, você parece diferente dos outros. Você foi o único que topou me ajudar. Bom, obrigado. Qual é a primeira coisa que eu posso fazer pra meio que conquistar ela? Bem, eu, como ela gosta de comer e é bem energética, por que você não tenta fazer um piquenique ou algo nesse sentido, sabe? No qual vocês podem, ao mesmo tempo, fazer algo mais romântico, vocês podem gastar sua energia, por isso eu tô correndo. Perfeito! Eu vou, eu vou perguntar pra ela se ela tá afim de um piquenique com comida gostosa. Bom, eu vou, eu vou tentar isso aí. Só um minuto. E aí, Hopi? Bom, é, ó, eu vou ser direto que eu queria te perguntar uma coisa e eu não sei se muito bem você vai gostar. Hum, diga, o que foi? Hum, hum, você estaria interessada em sair? Não sair comigo, não. Você gosta de piquenique? Ah, piquenique? Ah, eu não sou muito fã de piquenique. Mas por que não? Tem comida, tem muita coisa boa. Ah, eu não sei, sabe? Eu sou muito energética, eu gosto de praticar esporte. Não posso ficar comendo qualquer coisa, a não ser que seja um piquenique saudável. Mas, piquenique saudável? Tá esporte, esporte. Você pode me dar um minutinho e eu já volto? Tá bom, claro. Ah, o Bubba, ela não curte muito piquenique. Ela me disse que curte esporte, coisa animada, radical. Hum, entendo. Você chamou ela pra jogar? Não, né? Você pediu pra eu chamar ela pro piquenique. Ah, é. Ah, mas você não precisa defender só de mim. Mas tudo bem. Olha só. Hum, vamos pensar em algo animado que pode ser feito. Ela gosta de jogar bola, não gosta? Sim, ela curte bola, esporte, essas coisas. Tá, tá, tá. Mas o que você acha então de eu chamar ela pra gente ir? Esporte não vai ter muito aqui. Que tal um pique-pega? Envolve correr. É, é uma boa. Opa, pode ser. Tá, tá bom. Então eu vou lá conversar com ela. Vai lá. Ei, ei. Ó, eu voltei. Eu já sei exatamente o que a gente pode fazer. A gente pode brincar de pique-pega. Você não disse que gostava de esporte? É, então. É que eu acabei de fazer uma corrida e eu tô meio cansada que a T-Nap não vai dar, não. Mas só dessa vez, por favor, comigo. Eu prometo que eu sou rápido. Vai ser legal. Hum, ai. É que eu tô muito cansada. Não vai dar pra mim dar meu 100% nessa corrida. Ah, tá bom. Você tirando esporte gosta de outra coisa? Hum, bom. Eu gosto de astronomia, porque é sobre isso que é a lua. Hum, de lua, lua. Você gosta muito de espaço, não é? Eu gosto. Bastante. Então vou ter que arranjar uma roupa de astronauta. Não, não. Tá, e... Pera, já volto aqui. Eu tô com fome. Vou ver se tem uma maçã ali pra eu comer. É, se quiser passar uma zema pra você também. Quer? Ah, pode ser. Tá, já volto. Uba, ferro. Então, ela falou que gosta de lua, de espaço. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Hum, por acaso ela falou algo sobre viagem? Ah, sim. Que ela... O sonho dela é ir até a lua. Hum, você pode falar que você já viajou. Mas não até a lua. Você viajou no olhar dela. No olhar dela? Sim, elogia os olhos. Tá, eu vou falar que eu não preciso ir até a lua, que eu já estou nela. Que seria os olhos? Você vai elogiar o olhar dela? Já sei. E se eu disser pra ela, eu vou perguntar pra ela se ela quer ir até a lua. E eu vou dizer que eu posso ser a lua dela. Afinal, o meu colar é de lua. Eu sou o símbolo da lua. Vai ser perfeito. Exatamente. Era isso que eu ia te dizer. Mas já que você já entendeu, que ótimo. Obrigado pela sugestão. Caso dê errado, eu vou pedir o último conselho. Porque não tá dando muito certo, não. Ah, foi mal. Só sei fazer cálculo. Será que isso da lua pode dar certo? Por que que eu fui consultar o Bubba? Tudo que ele tá me dando conselho, tá falando. A Hopi não tá gostando. Ela nem sequer tá apoiando a ideia. Não. Será mesmo que se eu falar da lua, vai ser tão forçado. Ela pode achar que eu tô dando em cima dela. Não sei. Ou ela pode me achar chato por tentar tá forçando as coisas que ela gosta. Bom, mas não custa tentar. Talvez a parada da lua seja realmente bom. Afinal, tudo que eu simbolizo é da lua. É, tem que torcer pra ela gostar. Hopi, Hopi, eu já sei. É, então você me diz que você quer ir pra lua, correto? Sim, é isso mesmo. Mas você não precisa ir até a lua. Porque eu já estou aqui. Ah, é verdade, né? Você tem até um colarzinho de lua. Ai, caramba. Caramba. Ah, olha, Catinep. Na verdade, tem muita coisa na minha cabeça. Eu preciso pensar sobre isso. C-c-c-como assim pensar? Ai, é... É que é muita coisa pra mim pensar sobre, sabe? E... Você sabe, Nint... É... Eu preciso confiar em você melhor e organizar os meus pensamentos. Porque a maioria dos nossos amigos... Sabe? Tem medo de você. E eu preciso pensar sobre isso. Peraí, peraí. Você ainda tem medo de mim? Depois de... De tudo que eu fiz? Eu preciso que você prove pra mim, Kiwi. Eu posso confiar em você, Catinep. Tá, tá. Claro que a confiança vem primeiro. Tá, tá. Ah, Catinep? Tá tudo bem? Catinep? Ela falou alguma coisa sobre... Ela... Ela disse que... Tem que ganhar minha confiança. Ah... Isso é normal. Não se preocupe. Você vai conseguir a confiança dela. Mas como? Ela... Ela fala que... Eu sou... Mais... Assustador do que normal. Isso é um charme. É só você mostrar pra ela... De que... Ela tá errada. Você não é assim. Você não é um monstro que todo mundo fala. Vai dar tudo certo. Ô, Rop. Eu... Eu vi que você tava conversando ali com o Catinep. E olha, eu tenho algo pra te falar. Não fica assim. Ele tá muito inseguro devido às coisas suspeitas e... Assustadoras que ele fica fazendo. Mas... Eu tenho um plano. A gente tem que enturmar ele melhor. O que vocês acham de lá pra frente a gente fazer brincadeiras esconde-esconde envolvendo o Catinep? Eu concordo. Vamos fazer isso, então. Você concorda? Mas... Ô, Rop. Nas brincadeiras você sempre vai ter que estar perto dele. Você concorda? Tudo bem. Eu aceito. Vamos fazer isso. Perfeito, então. Perfeito. A partir de agora eu quero que todo mundo trate o Catinep muito bem. Combinado?